E aí galera, tudo certo? Então tô aqui na Apex E eu parei aqui no stand da Reynes Se vocês lembrarem eu tenho aquele manual lá do Ford Ka Que é muito, muito útil, um manual técnico E eles tem vários aqui, eu vou dar uma mostrada rápida pra vocês, mas tem um catálogo também no site que vocês podem olhar De tudo que é carro que pensar eles tem Tem do Fusca também, tem de vários outros E é muito legal mesmo, vamos dar uma olhada Então, eu sei, eu sei que nós fazemos E é muito bom, isso é ótimo E aí, onde está minha App? Mas, para mostrar como nós vemos de onde nós tínhamos Na realidade Ah... Você vê, agora temos um pequeno carro aqui que podemos identificar E aí, obviamente, é o mesmo que aqui Podemos fazer isso no carro também. Podemos mostrar como... É um pouco pequeno, esse screen. É muito legal. Tem vídeos aqui sobre como retirar os paneles. E eles são específicos para o carro. Não é um genérico, é específico para eles. Como retirar os paneles. E quais tipos de ferramentas você usa para isso. Então, mesmo que os livros ainda são ótimos. Nós também fazemos vários tipos de vídeos e outras coisas agora. E, obviamente, nós temos todas as coisas online. Então... Então aqui tem um pouco dos catálogos, né? Que nem eu falei, tem de vários carros. Vamos ver se tem algum aqui que é do Brasil, por exemplo. Cruze. Tem no Brasil também, eles têm. Agora eu não consigo mais botar. O que mais que a gente tem? Deixa eu ver. Essa silverada a gente não tem, infelizmente. Estou olhando aqui que outros carros que a gente tem. Corolla? Ah, o Corolla realmente. É um manual técnico. Legal de ver isso aqui. E o que a gente estava vendo há pouco ali. A Ranger ainda vem, né? O que a gente estava vendo há pouco aqui era a questão de realidade aumentada que ele mostrou aqui. Com um aplicativo no celular, mostrando aqui o carro. Consegue tocar e ver na tela do celular, vamos dizer assim. Coisas de uma realidade aumentada. Para facilitar, de repente, um desmonte, alguma coisa assim. Tem uma noção melhor de onde vai a peça. Muito interessante mesmo. E aqui tem um catálogo. Dá para ter uma noção da quantidade de carros que tem. Lógico que tem vários que a gente não tem no Brasil. Mas daqui a pouco o cara compra lá uma... Daqueles carros para se incomodar no Brasil. Com certeza é muito útil ter um catálogo desses. Para conseguir fazer as manutenções aí. Aqui ainda tem outros manuais aí de trator também. Moto. Enfim. Com certeza a Reines é referência nessa parte de educação, né? E de manuais técnicos. Recomendo muito. Se gostaram, deixem o like aí. Para esse vídeo era isso. E vamos para o próximo.